De criança O amor que desejei Hoje vejo Loucamente Que quanto mais me desprezas Mais te quero ardentemente Para esquecer Já fugia o teu olhar Julgando assim apagar O fogo da minha crença Mesmo distante Tua imagem não esquece Quanto mais longe de ti Mais sinto a tua presença Cruel sorte Deus me deu Ter no peito um coração E saber que não é meu Tristes olhos Recebi Deviam ver toda a gente E só te veem a ti Além de ti Nem o mar longo e profundo Nem a grandeza do mundo Nem do sol o seu calor Além de ti Só Deus Alma redentora E este amor Que sofre e chora À espera do teu amor Amém 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 Abertura